Olá, pessoal! Eu sou a B. Castro. E no vídeo de hoje, eu vou trazer as minhas primeiras impressões sobre a novela É o Malefício, que estreia hoje, dia 13. Então, eu vou trazer as primeiras impressões, o que eu achei da novela, tá? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal ONC. Então, essa novela É o Malefício, é um remake de É o Malefício, de 1983. Agora a gente não sabe como é que vai ser modificado. E é protagonizado por Fernando Colunga e Marlene Favela, entre outros. Então, gente, a novela começa assim. Mostra um homem quebrando umas paredes. E ele entra num local e pega o quadro. O quadro com aquele retrato que a gente conhece do Bael. Só que ele pega como se ele estivesse roubando uma obra de arte. Aí aparece uma pessoa, de cabeça baixa, puxa o chapéu e pergunta pra ele, você sabe o que você está fazendo? Aí ele fala, você sabe o que é uma obra de arte? Aí a pessoa ri e some. E passa-se 25 anos. Aí vai mostrar a família dessa Beatriz. Aí você vê ela no trabalho. Ela tem dois filhos, a Vicky e o Juanito. Mas ela acaba ficando no trabalho. Porque o que acontece? Ela trabalha numa seguradora, que dá vários seguros para as pessoas que morreram. Então, vai ter uma morte. Porque tem um homem que está averiguando esse Henrique de Martino, porque aparecem as fotos desse Henrique. Porque ele faz parte de uma organização. Então, eles querem desvendar essa organização, a organização do Bael. Essas fotos mostram que os filhos de Bael existem. Então, o que é que faz? Esse homem liga para uma outra pessoa e ele pega o pendrive e ele sai correndo. Quando ele sai correndo, ele é perseguido. Ele é perseguido, passa um vulto assim e o homem pega fogo. É todo torrado. Aí está lá o outro lá do jornal esperando por ele, nada doer aparecer. Aí é acionado o seguro, que é justamente dessa Beatriz. Então, está lá vendo, o homem morreu torrado. Para não deixar, para vazar as informações. Aí você vê que os filhos, né? Essa Vicky não fica chateada com a mãe. E você vê que essa Beatriz, ela já está, o marido dela já morreu. E ela está com um homem, que se chama Álvaro, que está do lado dela. Que a gente vê que parece assim como se fosse um namorado. E está ajudando ela do lado dela. E depois você vai ver a família desse Henrique de Martino. Ele aparece e nesse dia é o dia da morte da esposa dele, a Nora. Então, esse Raul e esse Jorge, eles são irmãos. Só que o Jorge não está nem aí para nada. Ele quer o carro dele, ele quer o luxo. Mas já o Raul, ele sente a falta da mãe. Porque a mãe, a tal da Nora, morreu quando eles eram muito pequenos. E o pai nunca falou, esse Henrique nunca comentou sobre a morte da mãe. Então, esse Raul cobra. Ele não fala direito para o pai. Aí você vai ver que o pai fala que ela tinha problemas psicológicos, que ela ficou meio esquizofrênica, e depois ela se matou. Assim, coisas que não batem muito bem. E esse Raul não gosta muito. Até porque ele acha que o pai nunca deu carinho. Aí esse Henrique fala, mas eu te dei o conforto. Vocês têm tudo o que vocês têm graças ao meu trabalho. Aí esse Raul falou, eu só queria o seu carinho. Aí os dois brigam. E aí vai mostrar, todo mundo separado. E você vai ver que esse Juanito vai para a escola e ele sofre bullying. Por não ter pai. Os garotos lá ficam impedindo a passagem dele. Você vê isso na escola. Ele é trancado. Depois ele sai. Porque a professora tira. E aí você vai ver que também vai ser o aniversário da morte do marido, né? Da Beatriz. Então o que vai acontecer? Eles vão ao cemitério. A Beatriz, a Vicky e o Juanito. E vai acabar com o Henrique. Também vai. Porque também faz o aniversário de morte da sua esposa. E aí vai acabar eles se encontrando no cemitério. Como assim? O garoto, o Juanito, ele vai ver um gato. O que ele vai fazer? Vai sair correndo atrás do gato. E esse gato vai entrar num negócio assim baixo, que é do mazoléu. Onde está esse Henrique. Falando com a esposa lá, botando flores. E nisso esse garoto entra lá dentro. Porque ele entra, ele vê o chão subindo. Umas coisas assim estranhas. Aí ele grita. E nisso vem esse Henrique. E fala para ele que não tem nada ali. Aí ele fala. Aí ele pergunta. O que você está fazendo aqui? Ah, eu estou com a minha mãe e com a minha irmã. Não estou no mundo do meu pai. Então ele falou assim. Eu vou procurar a sua mãe. Então ele dá a mão para o Juanito. E eles vão. Nisso, essa Vicky, quando está todo mundo procurando esse Juanito. Ela se dá. Ela se depara com esse Raul. Um olha para o outro. E ela pergunta para esse Raul se está tudo bem. E ele diz que está tudo bem. Aí depois, no final, vem esse Henrique. Aí encontra a Beatriz. E a Beatriz agradece a ele. Muito obrigada. Então ele se apresenta. Henrique de Martino. E ela fala. Beatriz. Aí entrega o filho. E assim termina o primeiro capítulo. Olha. Eu esperava mais. Tá? Bem mais. Até porque. Tudo bem. Eu achei que ia mostrar a morte do marido da Beatriz. Eu achei que ia mostrar. Como se fala. A organização. A gente sabe que existem os adoradores de Bael. Que existe uma organização. O homem que estava investigando foi morto. Por causa disso. Estou rato, né? Mas eu esperava mais. Até porque. Passa toda hora teaser. Dessa novela. É o malefício. E mostra a organização. Mostra o quadro. Mostra as pessoas se reunindo. Mostra o Zerrick dando gargalhada. Mostra que ele vendeu a alma para o Bael. Só que nesse primeiro capítulo não mostrou nada disso. Eu achei que ele ia mostrar. Então. Eu assim. Eu, sinceridade. Eu não gostei muito desse primeiro capítulo. Apesar de estar mostrando, né? As coisas. Mas não mostrou o que exatamente esse Henrique faz. Porque ele faz parte de uma organização que adora e adoradores do Bael. Não explica o que ele é. E assim. Mostra ele se apresentando no último momento. Ele e a Beatriz se conhecendo no último momento. Então. Eu assim. Não sei. Como é que vai ficar. Porque no teaser mostra muito mais. Quem entrar no Las Estrelas vai ver os teasers, né? Os avances. E vocês vão ver. Que tem muito mais. Do que foi mostrado nesse primeiro capítulo. Tá bom? É uma novela que com certeza vai ser boa. Mas eu esperava mais nesse primeiro capítulo. E aí? Quem chegou a ver o Elba Lefice? Deixa nos comentários. Você vai querer ver também essa novela? Deixa nos comentários. Deixa o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal Unicef. Ativa o nosso sininho de notificação. Pra você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Beijos. E até o próximo vídeo.